Fala galera de Zascope, Leonardo Silva por aqui para mais um quadro Fé Inteligente, pensando como aplicar teologia no nosso dia a dia e na nossa rotina. Eu estou muito feliz de você estar conseguindo acompanhar nossa série de vídeos sobre esse tema que é muito importante, sobre pensarmos o Evangelho, sobre vivermos o Evangelho, sobre aplicarmos o Evangelho no nosso dia a dia. Gente, no vídeo passado nós pensamos sobre como ser discipulado por Cristo Jesus, como ser discipulado por Cristo Jesus e eu queria continuar aprofundando com vocês dentro desse tema. Se você não assistiu o vídeo anterior, você pode voltar lá depois desse vídeo e assistir, tá? Não tem problema, pode ficar tranquilo que eu abro um tópico e eu fecho o tópico, então dá para você entender esse vídeo mesmo sem ter entendido o vídeo anterior. E hoje nós vamos pensar sobre um tema muito importante. E a pergunta é, como nós nos relacionamos com o mundo? Como nos relacionar com o mundo? Bora para o vídeo! Então vamos lá! Lucas capítulo 6, versículo 27. Jesus, o Cristo, Jesus o Filho de Deus, vai nos orientar acerca do nosso relacionamento com o mundo, com aqueles que não compactuam com a nossa fé. Jesus fala o seguinte, Lucas 6, versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém. Jesus vai começar a nos discipular, gente. Amem os seus inimigos. Façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca, e vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E aqui, algo extremamente importante. Jesus nos chama a nos assemelharmos à revelação de Deus que Ele trouxe para a Terra. Presta atenção. Jesus está nos chamando para um discipulado, para copiá-lo em seus atos, ao ponto dos nossos atos se assemelharem aos atos do Pai. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer, acerca da pergunta que nós estamos pensando, como nós nos relacionamos com o mundo, é... Quando você chega em ambientes, os ambientes são sugados ou são nutridos? Em outras palavras, quando você chega em um ambiente, você chega como alguém que quer receber algo, ou como alguém que está lá para entregar algo? Porque as palavras que Jesus usa para a gente, aqui que Jesus usa, perdão, as palavras que Jesus usa para a gente, aqui nesse texto, está muito mais relacionado com entregar do que receber. Está muito mais relacionado com nutrir ambientes do que sugar ambientes. Presta atenção. Jesus fala o seguinte. Amem, façam o bem, abençoem, ofereçam, dê, façam, emprestem, sejam misericordiosos. Gente, será que nós não entendemos ser abençoado da forma errada? Porque por vezes nós estamos pensando que ser abençoado é receber, enquanto na revelação celestial, de acordo com as escrituras, ser abençoado está muito mais vinculado a entregar. Jesus está falando para a gente, olha, ama, faça o bem, abençoem, ofereça, dê, entreguem-se a si mesmo para a transformação da realidade, da circunstância, do local aonde vocês estão inseridos. E sabe, chegamos nos ambientes para sugarmos ou para nutrimos. Tem um exemplo muito bom que o pastor Josué Gonçalves, aliás, uma grande referência para a minha vida, pai do Douglas, que ele conta de uma professora. Ele fala que uma professora concorreu, estava fazendo concurso público aqui na cidade de Bragança Paulista, na nossa cidade, e aí ele fala que a professora estava fazendo concurso público e tinham 300 professores concorrendo, então, esse concurso. E aí ela chegou um dia no culto e falou para ela assim, pastor, pastor, é o seguinte, eu fiz um concurso público aqui na cidade, tinham 300 professores concorrendo, eu passei em primeiro lugar e eu sou a melhor professora da cidade e vou trabalhar na melhor escola da cidade. E ela contou isso com júbilo, com felicidade. E o pastor Josué olhou para a cara dela e fez uma cara de ué, sabe aquela cara de tipo assim? E aí ela falou, pô, mas o senhor não ficou feliz, pastor? Ele falou, não, 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 eu fiquei. Mas a questão é que se você é a melhor professora da cidade, você não tinha que estar na pior escola da cidade? Gente, aqui mora a pergunta. O que nós estamos entendendo ser abençoados? Porque o que a palavra está nos falando, que ser abençoado está muito mais vinculado a entregar do que receber. Olha o que Jesus Cristo vai falar em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45, ele fala o seguinte, Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu posso te falar uma coisa, gente? Do fundo do meu coração e com muito amor e carinho? Aos olhos da modernidade, aos olhos do tempo em que nós vivemos, se fossem avaliar se Jesus é uma pessoa de sucesso, ele seria considerado a pessoa mais fracassada de todos os tempos, porque morreu nu, pendurado em um madeiro. Só que a grande questão é que a moeda do céu não é a moeda desta era. Se na moeda desta era, ostentação é riqueza, na eternidade, obediência é riqueza. Então, ainda que nos custe tudo, nós vamos nos relacionar com o mundo, entregando a nós mesmos, como uma oferta para a transformação de realidades e ambientes. Ah, Léo, mas o que eu vou fazer? O que eu vou receber em troca, meu amigo? Você já recebeu na cruz do Calvário, Jesus Cristo crucificado ao nosso favor, a fim de que os benefícios dele chegassem até nós por meio da fé. Então, a partir de hoje, ao nos relacionarmos com o mundo, precisamos ter em mente que a nossa responsabilidade é amar, fazer o bem, abençoar, oferecer, dar, fazer, emprestar, e ser misericordiosos. Por quê? Porque o nosso Pai é assim. E é nesse tipo, ou nesse estilo de vida, que Jesus nos chama a caminhar. E eu termino com uma frase do Alistair McGrath. Alistair McGrath é um dos maiores apologetas que nós temos e tivemos na história da igreja. E ele fala o seguinte, Jesus é a própria encarnação daquilo para o que fomos feitos, o fim para o qual nós fomos chamados. Eu vou repetir. Presta atenção. Jesus é a própria encarnação daquilo para o que fomos feitos, do fim para o qual fomos chamados. Você quer ser semelhante a Cristo? Chega nos ambientes preparado para nutrir e não para sugar. Relacione com o Senhor, relacione com Cristo intimamente por meio do Espírito Santo, para que você esteja tão satisfeito, tão satisfeito, que quando você chega em outros ambientes, você pode se entregar por completo. Porque você não está lá para suprir as suas carências. Porque essas carências foram supridas totalmente em Cristo Jesus. Como nos relacionar com o mundo? Entregando a nós mesmos para transformações de ambientes. E cumprindo a semelhança de Cristo. Não estamos aqui para sermos servidos, mas estamos aqui para servir e dar a nossa vida em resgate por muitos. Eu espero que este vídeo tenha abençoado você. Não se esquece, comenta aqui para a gente, deixa um feedback, eu fico muito feliz de ver as pessoas compartilhando aquilo que Deus ministrou também ao coração de vocês. Curte este vídeo, manda para a galera no mais. Deus abençoe vocês e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Deus abençoe você! Tchau.